A primeira fase do campeonato goiano acabou, você sabe como é que foi o campeonato, quais são os números deles, quem foi o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor visitante, o melhor mandante, será que é o Goiás? Mais informações logo depois da vinheta. Eu sou Goiás Você está gostando do campeonato goiano? E já aproveita, já deixa o seu like também no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, porque assim você incentiva cada vez mais o canal Santana Esmeraldina a trazer conteúdo para você, torcedor do Goiás, porque o canal Santana Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. E para trazer mais informações sobre o campeonato goiano e sua primeira fase, como foi o Goiás também, eu preparei um material aqui com alguns números para a gente comentar sobre eles aqui no vídeo. Então vamos começar aqui analisando mais um sample score com mais números e mais estatísticas aí do campeonato goiano e como foi o Goiás nessa primeira fase do campeonato goiano. Campeonato goiano 2023, o Goiás que é líder, soberano no campeonato goiano aí, uma sequência de 6 vitórias no campeonato goiano, foi a melhor campanha, terminou a primeira fase em primeiro lugar. Mas os números do campeonato goiano 2023 são bastante interessantes, foram ao todo 132 jogos, 166 gols marcados, 295 cartões amarelos, 20 cartões vermelhos, uma média de cartão amarelo por jogo de 2,23 por jogo e uma média de cartão vermelho de 0,15. Temos poucas advertências com cartão dentro do campeonato, então temos uma média de gols interessante com 2,48 gols por jogo e um número aqui interessante. A predominância das vitórias dos times do campeonato goiano foram em seu mano de campo, então tivemos 58% das vitórias dos mandantes, tivemos 26% dos jogos em empates e apenas 16% das vitórias foram de visitantes no campeonato. Então a predominância, valeu o mano de campo, foi muito importante em todas as vitórias do campeonato. O melhor aproveitamento do campeonato foi o do Goiás, os times tiveram mais vitórias foram o Goiás e o Atlético, cada um teve 8 vitórias. O melhor ataque foi o Atlético com 25 gols e o pior ataque foi o Iumas com apenas 8 gols. A melhor defesa foi o Vila Nova que sofreu 5 gols e a pior defesa é o Goiânia, adversário do Goiás na quarta final que sofreu ao todo 22 gols. O melhor mandante foi o Goiás com 5 vitórias e 1 empate, o Goiás não perdeu dentro dos seus domínios. O pior mandante foi o Iumas com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O melhor visitante foram Goiás e Atlético, cada um teve a campanha idêntica, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O pior visitante foi o Morrinhos que fez 6 jogos fora de casa e teve 6 derrotas. O time mais violento, o time que foi o mais divertido com cartão amarelo, foi o Goiás que teve 30 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Isso é um número a ser observado porque o Goiás toma muitos cartões amarelos, o Goiás precisa fazer muitas faltas durante os jogos. Eu não consegui levantar ao todo a quantidade de faltas que o Goiás fez no campeonato, por conta que é um número muito difícil de se conseguir, já que algumas plataformas que dão esses números, a SofaScore, não faz esse nível de levantamento aqui para o Campeonato Goiano, que infelizmente a gente tem que ir na mão praticamente para levantar essas informações aqui. E o time menos violento foi o Vila Nova, que tem 17 cartões amarelos e 1 e 2 cartões vermelhos. Os artilheiros são Jonathan do Craque, Gonzalo do Anápolis e João Pedro Celere do Grêmio Anápolis, cada um com 6 gols. E é interessante demais essa informação aqui porque temos 3 jogadores que são de equipes do interior. Então, por exemplo, o da capital que fez mais gols foi o Nicolas do Goiás com 5 gols. Então, aí temos jogadores que vêm se destacando no interior. E para falar de destaque, para mim, fiz o levantamento aqui, eu não consigo não citar esses 3 jogadores aqui como os destaques do Campeonato Goiano, fora os jogadores do Goiás. Para mim, os destaques são o Gonzalo, atacante do Anápolis, o Jonathan Carlos, meia do craque e o Ariel, que também é atacante do Anápolis. O Anápolis tem bastante equilibrado, tem jogadores bastante interessantes, o atral esquerdo do Anápolis também é bem bom. Mas, por que eu destaquei esses 3 jogadores? O Gonzalo, ele é um atacante gigante, bem desengonçado argentino, né, estrangeiro. Mas, ele se posiciona muito bem dentro da área, faz muito gol, né. É importante para a profissão dele, né, o 6 centroavante tem que ter falha de gol. Então, ele tem 6 gols na competição e junto dele tem um atacante também muito bom, o Ariel, fazendo gols também aí. O Anápolis, por ser uma equipe do interior, tem 2 atacantes muito bons e um dos melhores ataques da competição. E, o Jonathan Carlos, né, que é o meia dos jogadores do Campeonato Goiano, que se eu fosse indicar para uma contratação, eu indicaria o Jonathan Carlos. Por quê? Porque, em uma entrevista pós-jogo do Guto Ferreira, ele fala que queria um meia que chegasse com presença, né, no ataque para finalização. E o Jonathan Carlos, ele apresenta essas características. Eu acredito, por exemplo, vamos fazer uma comparação, o Jonathan Carlos é melhor que o Carlos Maia, vamos dizer assim. Aproveitando, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se esses são os destaques do Campeonato Goiano e se tem mais alguém aí, de alguma equipe do interior, que para você é um destaque aí do Campeonato Goiano. E falando agora do Goiás, né, aqui a nossa expertise, né, o nosso, o que a gente é especialista, né, de falar do Goiás, o Goiás tem 11 jogos na competição, 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota, foram 26 pontos conquistados, 20 gols marcados, 8 gols sofridos, 30 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. O artilheiro do Goiás no Campeonato é o Nicolas com 5 gols, assistências, ele ficou dividido ali, né, o Goiás, ano passado a gente teve uma predominância do Vinícius, né, então a gente teve aí o Sander Hugo e o Carlos Maia, que ironia, né, vou falar que o Carlos Maia está aí ao nível do Jonathan Carlos e o Carlos Maia tem duas assistências aí, líderes que existem no Goiás, né, Sander Hugo e Carlos Maia são os melhores assistentes do Goiás. Mais cartões amarelos foi o Bruno Melo, que tomou 4 cartões amarelos na competição, né, o Bruno Melo já até cumpriu uma suspensão automática, mais vermelhos, um cartão, nossa, vermelho, perdão aí pela erratografia, mas um cartão vermelho aí, o Ian Souza. Mais jogos, né, quem jogou mais jogos foi o Tadeu e o Nicolas, 2 jogos e quem fez vindo os jogos no Goiás foi o Fernandinho, com apenas 2 jogos. E aqui os destaques do Goiás, né, o Zé Ricardo, o Sander e o Lucas Halter, pra mim, foram os 3 jogadores mais regulares na competição, jogadores que vêm se destacando, né, nas suas posições, né, que vêm sendo regulares, aqui são o Zé Ricardo, o Sander e o Lucas Halter. O Zé Ricardo, pra mim, é uma grata surpresa, né, chegou aí de um bom campeonato, uma boa CDB pela Tombense e chega aí se destacando como o volante do Goiás, é um jogador bastante regular. O Sander, eu particularmente sou fã do futebol do Sander, fiquei muito feliz quando o Goiás contratou e anunciou o Sander, porque eu sabia do potencial que ele tinha e do como o jogador ele é, né, o jogador profissional que ele é, dentro de campo. E no extracampo também, ele vai ajudar muito o Goiás ainda nesse ano. E o Lucas Halter aí, que evoluiu muito esse ano, o Lucas Halter começou mal o campeonato do Goiás e depois só a evolução, evoluiu bastante aí junto com o time do Goiás, né, o Lucas Halter que tem jogado muito bem ali na defesa e tem ali brigado pela titularidade na defesa do Goiás. Aproveita e deixa nos comentários quem pra você foi o destaque do Goiás aí no campeonato do Goiás até agora, aqui na primeira fase do campeonato do Goiás. Vamos falar agora de público, vamos falar de nós torcedores, né, o Goiás fez seis jogos em casa, né, teve um público total de 43.559 pessoas e uma média por jogo de 7.259 pessoas por jogo. Público pagante, o Goiás teve um público pagante total de 34.270 pessoas e uma média de público pagante de 5.711 pessoas por jogo. A renda total do Goiás só com bilheteria no campeonato goiano foi de 526.715 reais e a média de renda por jogo foi de 87.785,84 centavos. O Goiás conseguiu uma renda no campeonato goiano só na primeira fase, se tratando de campeonato goiano, excepcional. Esse aqui eu acho que eu nunca tinha visto, eu também nunca tinha feito esse levantamento antes, né, mas é um número bastante interessante, meio milhão só em receita com o campeonato goiano. E aqui pra finalizar um pouco de opinião, o campeonato goiano de 2023 mostrou certa evolução do que foi apresentado nos últimos anos, né, vou tirar por base 2022, porque 2020 e 2021 a gente teve aí a pandemia, o que dificultou bastante até o Goiás abrir mão, assim, vamos dizer, entre aspas aí da competição, né, entrou com o time quase que todo sub-20, né. Nesse ano a gente teve alguns destaques, né, como eu mostrei, né, os artilheiros do campeonato são no interior, mas gostei também da competição que o Goiás fez. O Goiás, ele utilizou 33 jogadores na competição, fez um rodízio muito grande, não repetiu nenhuma escalação e mesmo assim manteve um padrão e uma evolução jogo após jogo. O Goiás teve sim momentos ruins no campeonato, né, jogos ruins, mas mesmo assim ou conseguiu vencer ou empatou. O Goiás teve só apenas uma derrota, derrota no clássico contra o Atlético, mas o Goiás foi evoluindo durante o campeonato, nessa primeira fase e conseguiu seu lugar ali na primeira colocação por merecimento, porque o Goiás foi sim a melhor equipe do campeonato até aqui, por quê? Justamente pela força do elenco que ele tem. Como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, o Goiás pra mim é nota 6, que é o nota 6 o quê? O Goiás fez apenas a sua obrigação, mas mostrou força e tem tudo pra melhorar e chegar na nota 7, nota 8 aí durante o ano de 2003. Por quê? Porque o Goiás montou um elenco e veio preparado. Eu vou confessar que eu como torcedor do Goiás, eu nunca vi uma preparação de início de ano comparada a essa que o Goiás fez. Talvez em 2006 pra Libertadores, que o Goiás tinha um elenco pronto no campeonato goiano. O Goiás não vou falar assim pronto, né, que o Goiás em 2023 está pronto, mas é um Goiás com a base sólida pro restante do ano, vindo aí pra dentro chegar jogadores pontuais. Mas assim, as peças-chave o Goiás já tem aqui dentro do elenco e vem se reforçando. Por exemplo, a gente foi apresentado agora o Gabriel Novaes, que chegou agora, e o jogador que tem potencial, mostrou potencial e falo de gol. Já no primeiro jogo, fez dois gols e poderia ter feito mais se não fosse a lesão que tirou aí do jogo contra o União Rondonópolis da Copa Verde. Mas falando de campeonato goiano, o Goiás sim é favorito, né, pra ser campeão. E o que mais dá favoritismo, né, além da camisa forte que o Goiás tem aqui no estado, é o futebol que o Goiás vem mostrando. O Goiás não vem dando chances para seus adversários, né, tem sido predominante com a posse de bola. Por padrão, a posse de bola é um time que gosta de ficar com a bola, uma bola de transição no meio de campo e uma transição rápida pelos lados. Então, gosto muito do futebol que o Goiás vem apresentando e gosto muito do que o Guto Ferreira vem implementando no Goiás, principalmente no campeonato goiano. Mas diz aqui nos comentários o que você achou do campeonato goiano de 2023, aqui na primeira fase, né, agora começa a segunda fase, é outro campeonato. E deixa aqui também o que você tá achando do Goiás, do campeonato goiano de 2023. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, o Sampa Mito te convida a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos e as próximas lives. Saudações, esmeraldinas, e fui! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás Esporte Clube.